Estou nesse momento aqui no interior das lojas baiana, estou fazendo aqui uma publicidade para casas baiana e eu tive a felicidade de encontrar aqui o amigo Próspero! 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 Estou vendo do ato aí você me falou que encontrou, que descobriu a cura do zika vírus. Essa informação procede ou é papo furado? É verdade, é verídico. Quero falar, comunicar para todo o Brasil que a vacina está com nós a cura, como medicamento para jogar em quantidade de água parada, posso consertar em laboratório e os profissionais da área. Agora me intriga os governos profissionais, tantas invenções e não traz soluções. Eu encontrei a cura. Como você encontrou essa cura? Após muito tempo de estudos, experiências laboratoriais, concluí. Estou aqui em Barreiras mesmo? Foi aonde? Em Barreiras, no laboratório secreto da nossa entidade. Lá você tem um alvará de funcionamento? Não, é secreto, coisa de governo. Não, mas tem alvará? Não tem, porque não é coisa secreta. Então é ilegal? Não, não é legal. É coisa de governo secreto. A polícia já foi lá de vigilância sanitária? Não, não. Venha bem, o assunto aqui é trazer o conhecimento que você descobriu para as autoridades que têm a minha teoria técnica. Sim, não vi. Eu queria que você fizesse. Para não cortar o assunto que... vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto